Quem é que tem amigo como ele na praça? É camarão que hoje passa, o povo abraça Quem é que tem amigo como ele na praça? Vem cá da esquina que ele passa todo dia O povo camarão, você é nossa alegria Vem cá da esquina que ele passa todo dia O povo camarão, você é nossa alegria Quem é que tem amigo como ele na praça? É camarão que hoje passa, o povo abraça Quem é que tem amigo como ele na praça? É camarão que hoje passa, o povo abraça Vem cá da esquina que ele é o que 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 é o Como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Quem é que tem amigo? Como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Quem é que tem amigo? Como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Irecê precisa de mudança Irecê quer muito mais Do dia 15 de novembro Volte camarão 55, 55, 55 Quem é que tem amigo? Como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Quem é que tem amigo como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Vem cada esquina que ele passa todo dia O povo camarão você é nossa alegria Vem cada esquina que ele passa todo dia O povo camarão você é nossa alegria Quem é que tem amigo como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Quem é que tem amigo como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Venha com a gente que recebe de mudança Camarão vereador ele é nossa esperança Com as mãos pra cima e com muita emoção Grite forte é camarão agora nessa eleição Venha com a gente que recebe de mudança Camarão vereador ele é nossa esperança Com as mãos pra cima e com muita emoção Grite forte é camarão agora nessa eleição Quem é que tem amigo como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Quem é que tem amigo como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Quem é que tem amigo como ele na praça É camarão que onde passa o povo abraça Quem é que tem amigo como ele na praça É que amaram que onde passa o povo abraça Irecê precisa de mudança, Irecê quer muito mais Alô Irecê, ele é amigo do povo, camarão publicidade para a vereadora